Salve galera, mais uma aventura do DJ Ozzy. Hoje, 3 de setembro de 2011, eu estou aqui na Cachoeira do Codorna. Pra quem não sabe, a Cachoeira do Codorna foi proibida de entrar. Tem várias placas proibindo, restringindo a entrada aqui. A gente só não sabe o motivo. Aqui eu estou no alto da queda, acabei de dar uma relaxada básica. Lá embaixo também tem acesso àquele poço. Só dar a volta aqui. Eu resolvi vir aqui dar uma olhada no que aconteceu. Por que essa cachoeira está fechada? Por que a população não tem acesso mais a essa cachoeira? Qual que é o proprietário deste local, que é o meio ambiente? É um local aberto. Poderia mostrar todos os ocorridos desse bem. E, no entanto, alguém pegou esse bem pra ele. Fechou e descobriu dele. Água cristalina, como podem ver. Poderia ser mais uma opção de lazer para as pessoas com responsabilidade, claro. Respeitando a natureza. Respeitando esse local. Pra que várias gerações possam curtir, assim como eu curti. Então, eu venho, talvez, nesse vídeo aí, denunciar por que fecharam a cachoeira do Codorno. Aqui, eu não sei se aqui é Nova Lima, galera, gente. O nome dela é distrito de Nova Lima. Mas, eu sei, rapaziada. Dezio correndo atrás, mais uma vez aí. A favor do verde. A favor da natureza. Pode crer. Valeu.